oi 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 olá meus amigos xolo bem com vocês hoje a gente vai jogar meu hoje olha que bonito que bonito que bonito 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 e bora começar a clicar onde o que que aonde o que que aonde oi 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 meu deus é o meu mapa bola lá vamos de só de luta tá bom gente só de muita só de luta vou começar a bola começar a bola começa a Vamos começar Toma, eu estou ganhando Surgindo Lumpa Toma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode parecer! Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou vencer, hein, gente. Vou vencer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.